Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é parte responde, vou tirar algumas dúvidas que teve lá no Instagram e algumas perguntinhas que vocês deixaram lá, tá bom? Então vamos lá para a primeira perguntinha. Oi, uma curiosidade, uma curiosidade, as alianças ficavam todos esses anos guardadas naquela embalagem? Não meus amores, essa embalagem aqui eu mostrei até eu fazendo a comprinha, tá? Comprando, é linda, a embalagem da minha aliança nem sei onde foi parar, sumiu, que aqui veio ela mesmo e eu comprei essa aliança em Osasco, em Osasco, quem é de Osasco? E aí eu comprei essa caixinha para pôr aliança, a aliança está até aqui, ó, ó, peguei aqui para vocês verem. E outra curiosidade aqui é, Pathy, a aliança do Vilela tem pedrinha também? Tem, amores, ó, deixa eu focar bem aqui, ó, a minha e a dele, deixa eu tirar aqui para vocês verem a dele. Ó, é igual, gente, ó, deixa eu pôr aqui no dedo para vocês verem. Ó, é a mesma coisa, é igual. Tem a pedrinha e é ouro branco, tá? Com esse outro aqui, o ouro amarelo que fala, né? Então, a nossa aliança está aqui guardadinha, a gente só está usando na hora de sair. Porque o Vilela mexe muito com obra, sabe? E aí acaba arranhando, tá bom? Peraí que está ligando aqui. Pronto, amores, voltei. Vamos lá para a próxima. Pathy, não é pergunta, é só para falar que adoro acompanhar vocês. Que Deus abençoe sempre essa união. Obrigado, meu amor, obrigado por esse carinho. Amém, né? Ó, a lua de mel foi presente? Não, meus amores, deixa eu contar um pouquinho. A lua de mel foi assim, a gente foi para Mauá, não tinha nenhuma pousada para a gente combinar nem a gente ficar, tá? O Vilela falou, amor, como o Vilela é de lá, não saía de Mauá, quando morava para lá, ele conhecia, tem muitos amigos lá, né? E aí falou, não, amor, vamos ficar na pousada de uns amigos lá e tem uns dois amigos que ele já me apresentou lá. E aí chegamos lá, na primeira pousada, que eu mostro para vocês, a gente andou de cavalo, que eu dormi na segunda vez, que eu troquei de pousada, né? É, amigo do Vilela. A gente foi lá e ele falou que não tinha mais nenhum quarto. Ele falou assim, volta amanhã que vai desocupar um quarto e vocês ficam aqui, tá bom com a gente? Fiquei amigo do Vilela há anos, tá? E aí eu vou indicar outra pousada para vocês ficarem. Aí ele indicou a pousada pertinho dele mesmo, não dá nem três minutos de cá, tá? E aí a gente ficou na outra pousada, que a gente pagou 450 a diária, né? Para passar a noite lá, achei bem salgadinho o preço, mas era isso, gente. Não tinha o que fazer os preços, tomei salgado lá. E aí esse amigo do Vilela, que eu cheguei a mostrar outras pousadas dele, né? Eu não sei o preço, esse, aonde tem cachoeira que a gente ficou, onde tem sauna, passeio de cavalo. É lotado, vocês têm que reservar para vocês conseguirem ficar. Tem o chalé maior que dá para trazer a família e tem chalé de casal. Como a gente era em quatro, por isso que isso é um pouco mais salgado o preço do outro, né? Esse que a gente ficou pela segunda vez, ele não quis cobrar, não cobrou nenhum real da gente. A gente ainda tomou, ele falou, vai dormir lá, de manhã vocês vêm aqui e tomam café com a gente. Só que a gente tomou café lá no outro mês, já estava incluso. E ele não vinha aqui, vinha aqui e tomou café aqui. A gente acabou, eu nem tomei, gente. O moleque acabou tomando suco lá com as crianças e aí a gente ficou lá aproveitando. Dormimos lá e ele deu a chave para a gente, queria que a gente ficasse mais dias, mas não deu. A gente ainda ficou na segunda, né? Que a gente ia botar no domingo. Mas eles são um amor de pessoas. Eu não conhecia, só o Vilela. E eu amei, vou levar para a vida. Eles são demais. E aí essa pousada a gente não pagou, tá? Respondendo a pergunta aí. Só a primeira, onde a gente dormiu. Você mora em qual bairro? Desde Jacareí, sou nova por aqui. É Santa Branca. É Santa Branca o bairro aqui, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, tá bom? Em Jacareí, tá bom, amores? Agora vamos para a próxima aqui. Qual o momento mais emocionante? O momento mais emocionante, gente, aqui deve ser do casamento. Foi me ver de noiva. Toda maquiada, toda bonita assim. Foi uma emoção muito grande, sabe gente? É muito bom a gente ter essa oportunidade de se vestir, né? Tem muita gente que tem esse som de pôr, vestir de noiva, de se ver. Fica lindo, maravilhoso. Foi uma emoção muito linda, muito boa, tá? E aqui é como que foi no cartório, conta um pouco. O cartório, gente, eu achei um pouco, me decepcionei um pouco com a moça que fez nosso casamento, sabe? Eu vi outros vídeos, já vi outros vídeos das pessoas casando, se viu e tal. E às vezes pega uma pessoa boa, sabe gente? Que fala umas palavras bonitas, que é esse momento que a gente fica tão sensível, tão assim, sabe, feliz. E a gente gosta de ouvir uma palavra assim, sabe, de amor, de carinho, de Deus. E não teve isso. Foi bem básico, básico mesmo. Eu queria fazer um ao vivo aqui no YouTube. Não consegui, porque mal cheguei lá, a mulher já foi tararararara. E casada agora, não falou se beija, não falou coloca aliança, nada disso. Só falou lá o nome do pai, da mãe do Vilelo, o meu e o do meu pai também. E falou as palavras lá, que eles falam do papel lá. E só, não teve nada de coisa. Nossa, que lindo, nossa, palavras bonitas dela. Não, foi bem seco. E agora vocês são casados e pronto. E aí a gente que fez com a fotógrafa lá, que tem aquelas luzinhas, que aí o Vilelo colocando aliança minha, colocando nele. Esse momentinho assim que teve, sabe? Mas achei muito seco a mulher, tá? E é isso. Às vezes cada pessoa tem seu jeitinho, né, gente? Tem outras que já tem Deus ali, né? No coração sente de falar alguma coisa. Sei lá, gente. A minha experiência foi essa, tá? E foi bem rapidinho, gente. É só você ter a papelada ali, tudo certinho. É, tem que ser seis meses aí, você ter tirado sua segunda via aí. Se a pessoa for casada do outro lado, tem uma brocaciazinha mais chata, mas, tipo, demora mais pra pegar o papel, mas é super de boa. Chega lá, elas preenchem lá tudo. E depois você já vê a data que é. E você escolhe dois padrinhos de cada lado. Só pode entrar, parece que é sete pessoas lá dentro, tá? E aí, como eu tive só dois padrinhos meus e dois do Vilela, aí entrou mais gente assim, tá? Aí deu um total de sete. Foi top também. Mas, se você quiser escolher dois de cada lado, a quantidade é sete pessoas, pode estar lá dentro, lá da salinha, tá? E é isso. Algum arrependimento? Não, gente. Eu não tenho nenhum arrependimento. O casamento foi pra mim, foi maravilhoso. Foi mais do que eu esperei. Ganhei as fotos aí, como vocês viram. Agora é juntar um dinheirinho aí pra fazer o meu álbum. Se você souber de algum site, alguma coisa, um preço bom. Apesar que a Ana falou que faz isso também, né? O álbum. Vou ver com ela, ela me passando o preço aí pra mim ver certinho, né? Quanto que vai ser. Falei pra ela que ela mandar. E aí, se não for muito caro, eu vou fazer mais um pouco pra frente. Esse mês eu tô até aqui. De conta pra pagar. Então, não dá agora eu fazer o álbum. Mas eu quero muito fazer esse álbum. Quero fazer o álbum também da formaturinha do Pedro. Que eu não tive condição. Só tirei as fotos. As fotos tá guardadinha. Só da Yasmin que eu consegui fazer. Na época lá que ela ia pra primeira série, né? Aqueles álbuns. Qual é a idade de vocês? Eu, amores, eu tenho 37 anos, tá? 37 aninhos. E o Vilela tem 56 anos. A nossa diferença de idade, né? Vocês perguntam, teve pergunta aqui também disso. É 19 anos diferença, tá? E tá perguntando quanto tempo a gente foi casado. A gente foi casado, é... Quanto tempo a gente tá junto, né? A gente tá junto, já vai fazer 21 anos, tá? Em junho, julho. Não, em junho. Em junho. Eu escrevi 22 de junho, se eu não me engano. Aí a gente vai completar 21 anos. Nós estamos em boda de porcelana. Acho que é isso, boda de porcelana. Faria algo diferente? A bateria tá acabando. Faria algo diferente? Gente, não. Não faria, gente. Foi perfeito o meu casamento. Igual eu falei pra vocês, foi mais do que eu esperava. Ganhei as fotos. Porque eu nem ia fazer isso, sabe? Nem ia ter foto. Eu ia tirar ali no celular, filmar ali. E a Bia me preparando, tô bem, me arrumando. Foi uma emoção muito grande, amiga, me arrumando. Ela pegando o buquê. Ela começou a chorar. Ela tremia, gente. A bichinha. Fiquei muito feliz dela ter pegado o buquê. Não foi planejado o buquê. Foi pra ela mesmo. E fiquei muito feliz. Tomara que saia o casamento deles aí, né? Porque o meu saiu. Vocês viram que eu peguei o buquê uma vez, né? Do casamento que eu fui de sobrinha do Vilela. E por que que a família do Vilela, falando em parênteses aí, não foi? Gente, convidei todo mundo. Ninguém quis vir. Como era um casamento simples, no cartório não ia ter tanta coisa. Eles não... A família do Vilela, gente, é muito caseira. Não gosta de sair, tá? É muito difícil ele sair. Os filhos do Vilela também não quis. É muita correria também pra eles, sabe? O Mariano é médico. Então, já convidei várias vezes eles aqui pra vir em casa e eles não vêm. Então, eu não vou ficar insistindo, tá, gente? Eu gosto muito deles, tenho um carinho por todo mundo. Não sou obrigada com ninguém. Sou até amiga da Angelita, que é a ex-mulher do Vilela, que é o filho do... Filho dele, é o Mariano, filho deles, né? Ela me deseja até parabéns aí ao casamento. É um amor de pessoa, me dou super bem. Ainda que eu não falo assim, é a mãe do Gabriel, tá? Que eu não tive amizade, nada assim. Eu pegava mais o Gabriel lá quando eu ia com o Vilela, levava pra passear, não tinha diálogo assim, sabe? E a Angelita, quando o Mariano foi morar um tempo comigo, que ele via fazer curso pra ir pra faculdade, ele chegou a morar comigo mais de um ano aí. Então, ela sempre vinha lá, ia ver, e a gente saia junto, viramos amigas assim. Muita gente estranha, mas... Quando a gente tem confiança, a gente não tem essas coisas não, sabe? Eu sou super tranquila, super de boa. E a Inês, convidei. Ela tentou vir, mas não conseguiu. A Nadie, lembra da Nadie que me deu o queijo? Que tava na casa do meu soco, convidei. Ela tem problema na coluna, sabe? A gente nas costas lá. Coluna lá. Ela tem essa faça da empresa, então ela não pode viajar muito tempo assim, porque ela sente muita dor. E a Marlene e o Joãozinho, eles não pôdem vir, porque eles tinham já combinado aí de ir pra igreja, num negócio que tem na igreja, que eles vão pra longe, essas coisas. E aí não conseguiu por causa da data. Mas ele falou que depois ia vir aqui o Joãozinho. Tá bom? Vem nós aqui. Eu falei, vai sim, vai lá, vem com a minha esposa, tá? E aí eles vão vir. E é isso, tá, gente? Vamos pra próxima. O que vocês mais gostou do dia do seu casamento? O que eu mais gostei, eu já falei aqui, né? É praticamente qual o momento mais emocionante, né? Ai, gente, eu gostei de tudo. Pena que faltou as minhas amigas. Tem outra Bia, você já viu, acho que aqui. Ela, o pai dela tava doente no hospital, então ela não conseguiu vir aqui me ver. Ela foi lá ver o pai dela lá em São Paulo, que ele tava pra lá. E a outra amiga minha que eu queria muito que tivesse presente aqui era a Júlia, mas ela tem um restaurante e ela fica lá fazendo, cuidando. E não pôde vir, né? Sábado é o dia de mais movimento lá. Aí só mais, fiquei mais tristinha com as duas amigas que eu queria elas presente, queria elas nas fotos e elas não pôde vir. Fiquei um pouquinho triste. Mas tudo bem, né? Assim mesmo, a gente sabe que tem esses imprevistos, que a vida, né? A gente tem que correr atrás e às vezes não dá. E é isso, meus amores. É um pouquinho aí das perguntas. Acho que é isso, eu respondi tudo. E é isso, ó. Grande beijo pra vocês, quer com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Não consegui responder todas as mensagens de vocês, dando felicidade pra gente, pra nossa família, dando parabéns pelo casamento. Mas sinta-se abraçado, sinta-se amado aí, ó. Um grande beijo pra todos vocês. O que eu pude, eu dei coraçãozinho pra todos, tá, gente? E é mais do que, eu não poderia deixar, né? Pelo menos ler todas as mensagens e deixar um coraçãozinho. Porque respondei todos, eu não tive condição, não dava. Tá bom? Então é isso, ó. Um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, amores. Tchau. Obrigado.